Música Eu quero parabenizar todos os membros que formaram essa CPI Nós tivemos, quando da denúncia na época que surgiu as suspeitas A gente iniciou juntamente com o grupo de vereadores Aqui a intenção de apurar a fundo realmente aquilo que se tinha de especulação E foi comprovado, comprovado com o fechamento agora do relatório Muitos erros, improbidade administrativa com certeza já caracterizada E a Câmara fechou a sua parte Ou seja, a comissão é investigativa A CPI, ela teve seu início e finalizou com seu relatório Agora a partir daí é encaminhado para o Tribunal de Contas, Ministério Público E aí é onde a parte processual, ou seja, a justiça vai entrar agora Com esse material que foi feito através de uma CPI que tem todas as prerrogativas para isso Então assim, a casa está de parabéns, porque não teve pizza, como muitos acreditavam E ela deu a resposta necessária dentro de uma CPI independente, sabe, sem manipulação E se chegou ao relatório final pedindo a improbidade de muitos representantes da Prefeitura Pedindo também a punição do próprio prefeito com relação à antecipação de eleição, de propaganda política pessoal E isso está em documentos e agora vai ser encaminhado para a justiça que deve oferecer aí denúncia Contra essas pessoas que tiveram dentro da nossa investigação a comprovação dos erros A conclusão final foi improbidade administrativa Foi responsabilidade do prefeito Mauro Nazif por se usar do cargo para se promover politicamente A gente fez também a responsabilização sobre o atual presidente da Fundo Cultural Por sonegar documentos da CPI A gente fez a improbidade, indiciou com improbidade administrativa o ex-secretário da Fundo Cultural E o atual secretário da SEMA E esses foram os itens que foram alencados no relatório final A gente vai encaminhar essa documentação ao Ministério Público do Estado de Rondônia Ao Ministério Público do Estado do Amazonas, onde a empresa C Almeida tem sua sede E vai encaminhar também o relatório final ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e à Polícia Federal Na verdade a gente suspeita que essa empresa é uma empresa de fachado Apesar da farta documentação que ela está no processo para contratação do show do Alceu Valença A gente não conseguiu encontrar essa empresa e nem o seu proprietário lá no Estado do Amazonas A gente pede o ressarcimento desses valores E pede também os valores que não foram gastos, que não sejam efetivados no seu pagamento Então, o relator proferiu o seu voto E em seu voto ele traz uma lista de encaminhamentos Que tem que ser feito junto ao MP, que é o Ministério Público E ao Tribunal de Contas Imputando ali o crime de improbidade administrativa, a devolução de valores Então, o que importa aqui é que nós realizamos todo um trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito Naquilo que foi proposto a se fazer na Câmara Municipal E chegamos ao final, antes mesmo de exaurir todo o tempo que a Comissão tinha Chegamos ao final com esse relatório, apontando as irregularidades Com todas elas lidas e colocadas aí E agora vai ser encaminhada aos órgãos competentes No caso, o MP e o Tribunal de Contas Para que tome as medidas cabíveis, no caso da CPI do Show Presidente, a Câmara não tem a prerrogativa de polícia, mas de uma comunidade É isso que nós estamos fazendo Nesse caso, a CPI, ela tem o poder de investigar É uma Comissão Parlamentar de Inquérito Que vai investigar as possíveis irregularidades Como o voto do relator apontou as irregularidades E a gente não tem o poder de destituir nenhum secretário Essa é uma prerrogativa do Executivo Municipal Então, no caso do prefeito, o prefeito é quem toma as medidas sobre os secretários Então, o MP, no caso, é quem pode imputar as medidas cabíveis De improbidade administrativa, de multa Aquilo que ele achar necessário nas irregularidades apontadas Na contratação, na inexibilidade que foi colocada no contrato A gente entende que deveria fazer uma contratação diretamente com a empresa do cantor Ao invés de subcontratar e depois essa empresa ainda contratar outra empresa Quer dizer, o serviço foi terceirizado e depois quarteirizado Enfim, isso gera um dano ao erário público E foi isso que a Comissão apurou e aprovou no dia de hoje No sentido de que essas responsabilidades sejam apuradas E que o Ministério Público e o Tribunal de Contas tome as devidas providências O vereador Jair Monsa apresentou um requerimento pedido a adiar a votação Qual é a prerrogativa dele? É um direito dele de apresentar o requerimento Mas o vereador vem acompanhando desde o início Todo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito Então, nesse sentido, não se justifica Uma vez que ele nem ficou na sessão para defender o seu requerimento Ele apresentou o requerimento por escrito Dizendo que não tinha tempo hábil para proferir o seu voto Nós distribuímos cópias para todos os membros da comissão E foi feita uma leitura, uma leitura pausada Uma leitura de todo o relatório da comissão E ao final, então, a gente entendeu, os membros da comissão Entendeu que não se justificaria a gente adiar essa votação Por mais uma semana, ou por mais dois dias, ou por mais 48 horas Como ele pediu Os membros entenderam que deveria rejeitar o requerimento dele E proferir a votação, o voto do relator E, portanto, encerrando os trabalhos da CPI no dia de hoje Música 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 Música